A Márcia A Márcia A Cimar E também o seu filho da Vestaria esta manhã Vamos lá E também a Cá de Múrbica É sem jogo A Cá de Múrbica A Cá de Múrbica Cá de Múrbica Fala! 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 Vemini defensor da outra parte Kambani, Ed Slade Que a 6-0 Fala! 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 A gente vai ouvir a nossa sala de atras para Eleon e Dari, com o seu deça, Santa Maria de Cerveira. E agora também em cima, a casa, a Vila Verde e o Italeia de São Matinho também, o Centroal de Cabrinho. A gente vai ouvir a palavra aqui. Obrigado, a todos nós atreveram esse trabalho. Andar sempre no serviço e atrás. A CIDADE NO BRASIL